Olá, buenas! Como é que estão? Está tudo bem convosco? Vamos então a mais um episódio do Alex Crypto. Hoje vou falar um bocadinho sobre o que está a acontecer com a Bitcoin e também com o ouro. Estamos a ter um aumento da correlação e também outros dados que mostram que podemos estar de facto num movimento que começa a distanciar a Bitcoin de outros mercados que muitos proveem que ainda vão cair bastante como o SP500 e como o Nasdaq. Pode ser algo momentâneo ou pode ser o início de algo diferente, quem sabe. Portanto, isso seria muito porreiro que de facto acontecesse a Bitcoin afastar-se desses dois gigantes e traçarem um rumo muito semelhante ao nível do ouro porque o ouro é visto como uma reserva de valor e se tal for feito, em tempos difíceis já sabemos que o ouro por norma porta-se bem. Apesar de uma fase inicial há sempre um refúgio para o dólar e depois mais tarde é que depois vai para o ouro. Coisas da economia, que eu não sou economista também não é para isso que cá estou para falar desses pormenores muito técnicos. Vamos então falar sobre as notícias. Ontem, como nós sabemos, tivemos e era previsto, digamos assim, acho que não apanhou ninguém de surpresa. Portanto, o FED subiu novamente a taxa de juros em 75 pontos. Neste momento está a rondar os 4%, portanto, o intervalo de 3,75% ou 4%, mas a grande notícia, digamos assim, não foi a subida, mas é o discurso. E toda a gente está à procura de um brilhozinho que possa indicar a luz de uma inversão de discurso para mostrar que, de facto, atingimos o fundo, porque muita gente acredita que quando houver o tal pivot por parte do FED, que poderemos estar, de facto, perante o fundo e as coisas possam melhorar. Portanto, o FED diz que acreditam que não serão necessários mais aumentos, aumentos contínuos das taxas de juros para alcançar uma posição política suficientemente restritiva para voltar à inflação de 2% e, como vocês podem ver aqui no gráfico, a subida tem sido muito agressiva. E eles também dizem que em dezembro, ou melhor, os analistas, digamos assim, concluíram do discurso do Jerome Powell que em dezembro poderá haver uma nova subida entre 75 a 50 pontos base e em janeiro possa começar, então, a abrandar para um último aumento desta feita de 25 pontos e, a partir daí, o mercado estabilizar durante algum tempo até a inflação voltar a níveis mais baixos. Portanto, podemos estar na fase final dos aumentos mais agressivos e depois, então, estabilizarmos durante, se calhar, vários meses para que a economia também faça o seu papel, não é? Porque isto também não é só subir taxas, subir taxas, é preciso... Isto é como estar a alimentar uma pessoa, quer dizer, se as pessoas não deixamos a pessoa mastigar e engolir e temos só pouco comida, pouco comida, aquilo chega a um ponto em que também já não resulta, vem tudo cá para fora. Portanto, é preciso dar algum tempo também para a economia absorver toda esta subida de juros que, de facto, é bastante agressiva e tem sido bastante penosa para algumas pessoas, apesar do emprego estar até bastante positivo lá para aquelas bandas americanas. Bancos centrais, curiosamente, compraram 400 toneladas de ouro no último trimestre, portanto, está a haver uma clara aposta dos bancos centrais em reforçar o seu stock de ouro e estamos a falar da Turquia... Cazaquistão, peço desculpa... E Catar, este ler aqui outras coisas é difícil... E Catar, que estão a apostar no aumento das suas reservas. Por exemplo, a Turquia adicionou 31 toneladas no terceiro trimestre, portanto, foi uma compra bastante agressiva. Isto significa, claramente, uma procura por maior estabilidade, uma procura de combater a inflação, ter um EDGE, e é isso que os bancos centrais estão a fazer. Portanto, não deixa de ser curioso que o preço do ouro... É! Não reagiu assim muito, não é? No último trimestre, como nós podemos ver, tem estado a cair. Há quem fale muito na manipulação e há quem fale que o ouro vai subir acima dos 2 mil. Não sei, não sei. Aquilo que eu vejo a nível de análise técnica, vejo uma situação de claro do blue top. Breakout aqui da zona aqui do pescoço, digamos assim, desta zona de suporte. E agora fizemos um bearish retest, como nós podemos ver aqui, assim, estas velas verdes. E depois rejeição nos moving averages, rejeição na linha de resistência. E agora estamos a ir mais para baixo. Podemos, de facto, não cair muito mais. Começa a haver alguns sinais, por exemplo, ao nível do RSI, nos 3 dias, reparem, nós estamos a começar a ver uma divergência, ou seja, já estamos a fazer baixos mais altos. E o preço, de facto, caiu, ok? Caiu um pouco, principalmente ao nível de velas. E numa mensal, podemos estar a fazer um martelo invertido, que é uma possível vela de inversão. E estamos também há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas consecutivas a cair. 8 meses, peço desculpa, consecutivamente a cair. E acho que é bastante. E o fator tempo é um fator importante a ter em conta, a nível da análise técnica. Basta vocês andarem para todo o histórico do ouro. E acho que não se vê 8 meses consecutivos a cair. Portanto, podemos estar, se calhar, no final. Quem sabe, não estou a dizer para vocês a comprarem ouro, nada disso. Aliás, a última vez que eu falei sobre o ouro, disse que aqui podia ser uma boa oportunidade de compra, e de facto foi, tivemos este bounce cerca de 5, 6, 7%, que deu aqui um bom lucro para quem o fez. Portanto, vamos continuar também a acompanhar o ouro, mas fica aqui um breve análise. E agora, digamos assim, o tópico central aqui do episódio. Portanto, com relação com o ouro e bitcoin, se analisa que bitcoin torna-se um porto seguro. Segundo alguns estes analistas do BOFA, que eu não faço ideia o que é, sinceramente. E aquilo que nós podemos ver, aqui saltando já para o gráfico, é bem visível tal situação. Portanto, o xau é o ouro. Portanto, estamos a ver aqui BTC com ouro. E isto é o nível 0, ou seja, acima do 0, estamos a falar que há uma correlação positiva, não é? Uma ligação forte. E quando está abaixo, obviamente, há um afastamento entre o bitcoin e o ouro. Aquilo que nós podemos ver é exatamente isso. Os últimos meses mostram que está a haver um aumento da correlação entre o ouro e a bitcoin. Obviamente que a bitcoin e o dólar é inversamente proporcional, o que seria expectável. E aquilo que nós também podemos ver, agora fazer uma análise técnica pura, também podemos estar, se calhar, perante um duplo topo ou um alto mais baixo. Aqui começar a surgir. Aqui uma ligeira queda. Já começa a surgir entre a bitcoin e o Nasdaq e o SP500. E aquilo que nós queríamos ver, ou que seria muito interessante, é começar a ver esta tendência aqui a cair e aqui o ouro com a bitcoin na sua correlação aumentar. Seria muito, muito bom para o mercado e vamos ver se, de facto, assim acontece. Só um bocadinho que a minha gata está a mear. Pronto, voltando. Isto, desculpem lá, ter três gatas e duas cadelas em casa, isto, de facto, parece um jardim zoológico às vezes e é difícil gravar episódios em silêncio absoluto. Mas pronto. Dogecoin, BNB e Musk estão a ser associadas ao Twitter, à compra do Elon Musk do Twitter. Porquê? Porque o CZ, pelos vistos, se investiu cerca de 500 bilhões de dólares, não, desculpa, de meio bilhão de dólares, Jesus, que eu ia dizer, na compra, na aquisição do Elon Musk ao Twitter. Portanto, estes 500 mil dólares podem indicar que vai haver uma ligação próxima entre a Binance e o Twitter, digamos assim. E a ligação da Binance pode ser exatamente com o token nativo, portanto, a BNB, a Dogecoin, que é, obviamente, uma adoção e a duração do Elon Musk, e também Musk. Musk é, claramente, uma surpresa. Aliás, teve um pump monumental. Isto está relacionado com algo que eles querem criar, que é um novo índice chamado Bluebird, curiosamente, Pássaro Azul, está muito ligado ao Twitter, e é por causa que está-se a associar a Binance, porque criar um índice chamado Bluebird é, assim, um bocadinho, um bocadinho, se calhar, denuncia um pouco, se calhar, a sua estratégia, e aquilo que eles estão a pensar a fazer, tendo em conta que também emprestaram dinheiro ao Elon Musk. Portanto, estas moedas estão a reagir muitíssimo bem nos últimos tempos. Obviamente, as suas primas, se calhar, também podem começar a reagir também, normalmente, o pessoal costuma saltar de um lado para o outro, mas atenção, pessoal, atenção, moedas se elevaram pumps de 100% ou 200% ou 300%, é um risco muito grande estar a entrar nessas moedas, porque, depois, normalmente, estamos a algo que é apenas uma notícia, e mesmo que se concretize, muitas vezes, é o buy the rumor, sell the news, portanto, muito cuidado com estas entradas, na minha opinião, em longs, é bastante arriscado, ok? Outra moeda que está a ter um pump monumental é AR, portanto, ARWave está, de facto, a subir 60%, porque, supostamente, Facebook, portanto, a antiga Facebook, e agora a denominada Meta, escolheu AR como token antigo da solução de armazenamento de base de dados em blockchain, e vão utilizar, portanto, AR como uma plataforma do M3 para arquivar as coleções digitais dos seus criadores. Portanto, AR é conhecido por guardar informações para sempre, de uma forma não censurável, e, então, é algo que até está a ser utilizado, por exemplo, para a Ucrânia, ao nível da resistência da censura, e colocando lá imensos documentos para combater a desinformação e a propaganda, supostamente, do agressor russo. Portanto, esta ligação, obviamente, entre AR e Meta é algo extraordinário, não é? Obviamente que o token começa a ter muito mais interesse quando tem um gigante por trás, até porque, reparem, os utilizadores precisam comprar o espaço de armazenamento pagando em AR. Portanto, vai ter que haver uma aquisição em AR. Portanto, uma excelente notícia para quem tem AR, e, se calhar, uma moeda para as pessoas estarem debaixo do olho nos próximos exemplos. Não agora, que subiu 60% da decisão, acho eu, na minha opinião. Outro artigo muito engraçado, mais um, que aponta que a Bitcoin pode estar num fundo ou a formar um fundo. Portanto, aqui estamos a ver, rapidamente, praticamente são os hodlers, aqui neste caso é a Glassnode que mostra isso, e aquilo que nós podemos ver é que já estamos em zonas máximas de acumuladores de Bitcoin, hodlers de longo prazo. E aquilo que é engraçado neste gráfico é que, independentemente daquilo que está a acontecer com o preço, reparem, o chão dos hodlers está mais alto do que o que estava, por exemplo, em 2014. Ou seja, há cada vez mais pessoas a guardar BTC, independentemente daquilo que está a acontecer com o preço, que também está com uma queda muito grande, como nós sabemos. Portanto, é seguramente um sinal que, não só quando estamos no topo a nível de pessoas que têm wallets abertas, mas também, no fundo, a quantidade de pessoas que estão a armazenar e a guardar Bitcoin, nomeadamente pessoas que estão nisto de longo prazo. Também existe uma diferença comportamental que é visível no gráfico abaixo, onde a tendência de baixa no preço da Bitcoin coincide com o declínio persistente do número de moedas mais jovens e o aumento do número de moedas inativas por pelo menos 6 meses ou moedas antigas. E aqui é bem visível essa oscilação. Reparem, quando estamos no fundo, temos aqui claramente esta zona aqui azul bem visível e aqui, tal como está a acontecer agora. E outro indicador, outro gráfico, que está relacionado com os Rodlers de longo prazo, portanto, o NUPLE, ajustado à entrada do Bitcoin, entrou na zona de capitulação a vermelho, que coincidiu com o fim dos mercados de baixa anteriores, como é visível aqui no gráfico. Até temos aqui uma linha de tendência que está traçada desde 2012. Reparem, estamos nessa zona de suporte e estamos claramente na zona de capitulação, como vocês podem ver aqui a vermelho. Portanto, é mais um dado que aponta que nós podemos estar no fundo. Eu sei que toda a gente diz o mesmo, que são situações excepcionais. A Bitcoin nunca passou por uma guerra, nunca passou por uma inflação, nunca passou por uma situação tão complicada a nível mundial e nós, de facto, podemos continuar a cair. Isso é tudo verdade, ok? Apenas os factos, mostro-vos apenas os factos. Binance está a procurar comprar um banco tradicional. Isto é uma jogada muito inteligente por parte da Binance. De facto, tem que lhe tirar o chapéu. Portanto, segundo a Bloomberg, a Binance quer comprar um banco para ligar o sistema cripto com o sistema financeiro tradicional. Embora isso já ocorra de diversas formas em diversos locais, é verdade, já há muitos bancos a fazer essa ligação com criptomoedas. Mas o que é que eles querem fazer? Portanto, a plataforma já opera com vários bancos, mas viu muitos utilizadores a usar essas instituições convencionais para comprar criptomoedas. Então, o que eles querem fazer é eles próprios. Compram um banco e assim ficam basicamente a beneficiar de todo esse movimento e assumem o controle de todo o processo e capturam 100% dos benefícios. Ou seja, além de facilitarem a ligação entre utilizadores e as criptomoedas, utilizadores do setor tradicional, vamos chamar assim, eles não têm, digamos assim, não ficam só com uma cota a parte dos benefícios, ficam com os benefícios todos. Portanto, é uma jogada muito bem pensada por parte da Binance e, indiretamente, na minha opinião, o que vai fazer é que obrigue os outros bancos a ter uma postura mais agressiva na questão de disponibilizar e de permitir a adoção das criptomoedas. Portanto, eu acredito que os bancos são entidades muito competitivas entre elas e se aparece alguém completamente com uma estratégia diferente, com uma ligação direta, com uma exchange já, quer dizer, há condições que já era especiais, eles vão ter que fazer pela perna, vão ter que correr atrás do prejuízo, vão ter que alterar a sua forma de atuar para serem competitivos. Ai, meu Deus, isto de facto com a Solana está complicado. Valiadores de criptomoedas Solana ficam offline após ter acesso a servidores bloqueados. Epá, isto pode ser só azar também, ou melhor, não é só azar, mas também é azar. Portanto, mais de mil validadores da rede Solana atualmente estão offline, fazendo com que mais de 20%, isto é muita coisa, 20% da blockchain deixasse de ter uma importante ligação com a rede geral. Portanto, a barraca está num serviço que se chama Etzner, que supostamente não é grande fã do mercado de cripto, então, segundo até as informações do próprio site, eles já estavam a pensar em proibir operadores de nós de blockchain. Portanto, isto aqui não é bom como é óbvio, aliás, o Anatoly Iakovenko já veio dizer para procurarem alternativas, porque as coisas de facto não estão fáceis, e também que é verdade que ele diz que parece uma maldição. Isto tem sido uma maldição, mas é porque a rede é tão barata e rápida que há utilizadores de aplicativos suficientes que estão a impulsionar isto. Ele pode ter razão, mas é um problema. A moeda sofreu pelo menos 8 interrupções desde o seu lançamento em 2020, 5 delas em 2022. E para alguém que se quer autoproclamar Ethereum Killer, isto não pode acontecer, não pode acontecer, porque não dá credibilidade ao projeto. Apesar de eu ser um fã de Solana, eu acho que é um excelente projeto e, por exemplo, aquilo que eles estão a fazer com a criação de um telemóvel, acho que é excelente, sinceramente, para a adoção e acho que Solana vai ter bastante sucesso no futuro, desde que resolva também este tipo de situações e acredito que vai resolver. Outubro registrou o pior mês do volume de negociações do ano no mercado de NFTs, portanto, as coisas de facto é um bear market e o bear market está-se a ver nos NFTs. Fica aqui apenas notícia de relance e, segundo o Vitalik, diz que ainda é muito cedo para ETFs de criptomoedas, portanto, é algo que toda a gente ambiciona e suspira por um ETF, nomeadamente um ETF americano, de em spot, atenção, porque em futuro já temos uns quantos. Então, segundo o Vitalik, ele diz que o programador de software, desculpem, acredita que o espaço cripto precisa de tempo para atingir-se um determinado crescimento, com um modelo regulatório completo que possa, efetivamente, eliminar os maus atores de explorar o ecossistema antes de adotar os ETFs. É uma visão curiosa. Outra opinião que ele tem, também que é supostamente controvérsia, é que não acha que deveriam estar a procurar, de uma forma entusiasta, um grande capital institucional para entrar no mercado. Ele diz que o ecossistema precisa de tempo para amadurecer antes de receberem ainda mais atenção. Pode ser, de facto, convém estar a casa arrumada, convém estar tudo preparado para depois recebermos, se calhar, os convidados VIPs, aqueles que têm muito capital. É uma visão, é uma opinião, respeito, sinceramente, não vou dizer muito mais. E, infelizmente, mais um hack. Neste caso, estamos a falar da plataforma Derivative, que teve um hack, mas, felizmente, foi só na Hot Wallet. 99% dos tokens e das suas reservas estão em cold storage, portanto, supostamente, não haverá grande problema. Eles vão devolver o dinheiro às pessoas que foram prejudicadas, mas fica aqui o alerta, já sabem, not your keys, not your coins, é como se costuma dizer, portanto, nada melhor do que ter uma cold wallet desligada da internet para vocês manterem aquele pacote, aquelas verdas que vocês não querem perder, sabem? Outras coisas assim mais pequeninas, isso tudo bem. Projeto de lei, Mika, contém um aviso claro para influenciadores de criptomoedas. Eu acho isto muito bem. Apesar de eu estar a fazer, apesar de eu ter um canal de YouTube e apesar de andar aqui a falar já há algum tempo e vocês aturarem-me também há algum tempo, há uma falta de regulamentação que existe no mercado de cripto. Portanto, não é só em Portugal, outros itens também, há muitos youtubers que, infelizmente, divulgam moedas que depois são descobertos mais tarde que de facto não estiveram bem porque estiveram a ser pagos e nunca disseram nada. Nesta casa, eu sempre que sou pago eu digo nunca vou fazer o contrário e quando eu vos dou conselhos, digamos assim, não é recomendação como vocês sabem, é a minha opinião apenas. e tento fugir um bocadinho às análises qual é a próxima moeda 100 vezes, qual é a próxima moeda não sei dos quantos, vocês não me veem a fazer isso porque eu acho que isto de facto não é honesto e não é sério. Apesar de eles até podem ter toda a razão e até acertarem mas eu não vejo a coisa assim. Portanto, mas eu acho muito bem que a União Europeia tome uma posição relativamente a isto e que as pessoas sejam visadas e que não possam fazer mais isso. Rapidamente, uma análise técnica aqui a Bitcoin. Nós estávamos perante uma bull flag e ontem nós tivemos este raio de facto é uma coisa incrível. Foi as notícias do Fed. Nós tivemos um breakout superior um breakout inferior também tudo no mesmo dia mas infelizmente neste momento estamos a fazer um retest negativo digamos aqui a esta bull flag e pode indiciar que de facto podemos ter tendência de queda a prazo. Até porque na diária julgo eu estávamos exatamente estávamos a mostrar aqui um movimento de queda neste momento no Stocassi já perdemos também aqui algumas zonas importantes. Vamos ver nós precisamos ter aqui um bounce e aguentar este suporte mas isto tem que rapidamente ir lá para cima porque senão este breakout negativo pode indiciar que vamos aqui a este order block aqui como vocês estão a vermelho podemos ter aqui uma reação ou pelo menos vir aqui testar esta zona. Portanto vamos ver o que é que vai continuar a acontecer fiquem então atentos para os próximos episódios desejo-vos tudo bem beijinhos e abraços e até amanhã.